Nesta terça-feira, as instabilidades voltam a ganhar força e, por isso, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos coloca todo o Estado em atenção para o risco de temporais. A chuva mais volumosa deve acontecer no Oeste, Campanha e região central. As temperaturas ficam amenas, mínima de 17 graus em Santa Rosa e, durante a tarde, na capital, máxima de 27 graus. O sábado deve começar com o sol no Estado, mas, ao longo do dia, uma frente fria que vem do Uruguai aumenta as instabilidades e, por isso, deve chover de forma isolada na maioria das regiões. A chuva não deve ser volumosa, mas pode vir com trovoadas e ventos fortes. No norte, o tempo segue firme. O dia começa com 20 graus em Pelotas e, à tarde, tem calor. Na capital, máxima de 30 graus. Em Cruz Alta, no sábado, tem sol e calor de 29 graus durante a tarde. A partir do domingo, tempo instável. O frio deve se intensificar até sábado. Em média, as temperaturas do amanhecer, na parte mais clara do mapa, vão de menos 3 graus a zero. Nesta quarta, as temperaturas ficam mais altas na primeira metade do dia. Máxima de 12 graus em Pelotas. Na maioria dos municípios, o dia termina com mais frio do que começou. A noite, mínima de 3 graus em Caxias do Sul. No amanhecer, pode gear na campanha, mas o sol predomina no estado. No norte, ainda há chance de chuva e, no litoral, o vento deve ser forte.